Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1º, versículo 26 a seguir. Deus está neste lugar. A presença dele é forte nesta noite. Aleluia! Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1º, versículo 26 a seguir, está escrito assim. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Fecha a Bíblia e coloque na cadeira, por favor. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Glória a Deus! Fecha o corredor, atravesse o corredor, atravesse a faixa de Gaza. Isso, pegue na mão do irmão com carinho e aperta até ele falar, aleluia! Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, irmãos. Feche os olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto. Eu te glorifico uma vez mais. Te glorifico por ver a igreja em South River tão viva, tão animada, tão abençoada. Te glorifico pela vida das mulheres que estão aqui no seu projeto. Te glorifico pela vida dos homens que vieram prestigiar o trabalho das irmãs. Te glorifico pela vida dos jovens, adolescentes e crianças que nesta noite saltarão conosco na sua presença. Te glorifico por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, lá longe via internet. Te glorifico por aqueles que vão assistir esta fita em casa. E te exalto porque haverá uma avalanche da sua glória nesta noite. Pai eterno, eu não saí do Brasil para vir aqui rever amigos, embora esteja feliz em revê-los. Eu saí da minha terra, ó Deus, para vir aqui emprestar a Ti os dons que Tu me deste. E eu quero nesta noite ser usado na palavra profética, para ser um instrumento da Sua vontade, ó Pai. Por isso, antes de começar a pregar, eu faço os dois pedidos que costumeiramente tenho feito. O primeiro é este, ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver uma entidade maligna, onde houver um demônio alojado. Eu dou a estes seres 5 segundos para desaparecerem do estado de Nova Jersey, porque se não desaparecerem, serão queimados pelo poder da Sua glória, que vai sacudir este lugar. Eu ainda te faço um pedido, ó Pai, de cunho espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo, como pregador da Sua palavra, abre a porta do Seu palácio sobre esta igreja agora. E envia do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero pelo menos oito serafins aqui nesta igreja nesta noite. A palavra serafins, Senhor, significa aqueles que ardem em fogo. Portanto, eu quero oito anjos de fogo aqui nesta igreja. Eu quero dois aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, a outra à minha direita. Quero dois na entrada desta igreja e quatro anjos de fogo na nave da igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Deus, Tu não precisas da minha ajuda para curar. Tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente. Então mostra a Sua onipotência nesta noite. Mostra a Sua glória e o Seu poder e a Sua majestade. É o que eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Escolha um nariz bem bonitinho do seu lado e com carinho aponte o dedo no nariz do irmão do seu lado. E diga para ele, escute aqui cidadão. É hoje. É hoje que você verá. Quão importante Tu és para Deus. E só para te dar um exemplo de como Tu és importante, vou declarar o meu amor por Ti. Eu Te amo. E vou até te dar um abraço. Então dê um abraço no seu irmão glorificando a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Os que podem, vamos aplaudir ao Senhor. Tome o seu atento glorificando a Jesus. Glória a Deus. É um prazer poder estar aqui nessa igreja de novo. Rever o pastor Tênis, essa figura simpática, carismática e abençoada que Deus tem levantado por anjo nesta igreja. A irmã Maria que deve estar por aí, eu não a vi ainda, mas com certeza está trabalhando. Cadê a irmã Maria? Oi! A irmã Maria está aqui e ficou vermelha o pastor. O que é aquilo? É bebê? Bebê está vindo? Parabéns. Como é que é, pastor? Macho? Já fez a ultrassom ou a revelação? Parabéns. É que eu estou procurando uma mulher magrinha, não estou achando. Daqui a irmã Maria. Deus abençoe. Que o fruto do vosso ventre seja santo. Amém? Deus abençoe as mulheres que estão envolvidas nesse trabalho, as diretoras que aqui estão. E a todos os amigos que aqui fiz no decorrer desses dois anos que tenho conhecido essa igreja. Conhecer esta igreja foi um presente de Deus para a minha vida. Vocês foram socorro, bem presente na hora de algumas angústias na minha vida. E sempre que o pastor tem no som, dá um grito, eu dou um jeito de vir. Eu tinha vários trabalhos no Brasil, a minha agenda no Brasil é muito puxada, mas uma palavra dele não é um pedido, é uma ordem. E quem é obediente, que obedeça, né pastor? Por isso, eu rendo ao Senhor aqui meu tributo de agradecimento. Amém, queridos? Cultuar aqui também não é fácil. Tem que ter um preparo físico violento. O culto começa às cinco da manhã, vai até às cinco da manhã do outro dia. Quando o pregador pega o microfone, o povo já está suado, as pernas estão bambiando assim. Tem gente querendo dormir, mas não vão dormir hoje. Eu profetizo que daqui a pouco a nuvem da glória de Deus vai começar a trovejar aqui em cima de nós. Amém? Mas bem, eu estava aqui no decorrer do culto, analisando, observando, vendo a alegria e a euforia de alguns, vendo a tristeza e possivelmente a depressão de outros, vendo que alguns têm tanta intimidade com Deus, que o pastor fala aleluia e ele responde com língua estranha de lá. E alguns estão tão fora daquilo que Deus tem para eles, que o pastor fala em línguas e ele nem sabe o que está acontecendo. Para esses dois grupos que estão aqui nessa noite, eu tenho uma palavra. Há um Deus do céu interessado na sua vida. Há um Deus do céu com um projeto para você. Você que é caliente, você que é do reteté, se segura, porque hoje você vai sair daqui voando. E você que não é, se segura também, porque o fogo vai se alastrar. Eu profetizo que vai pegar fogo nesse lugar. Deixa eu perguntar, tem fogo aí, irmão? Então responda jogando a mão para cima e dando um belo glória a Deus. Aleluia! O texto que o Senhor me deu para a nossa meditação nesta noite é um texto lindo, é um texto poderoso, um texto de uma carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios, disse que o Senhor lhe deu uma revelação. E a revelação era esta, Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Isto aqui, a princípio, é um conselho de Paulo para nós, nas entrelinhas deste versículo, que ele está dizendo, se alguém quer ser alguma coisa para Deus, é melhor que não seja na aparência. É melhor que seja na essência. Porque aquele que entrou aqui hoje com o espírito de girafa, não sei o que vai fazer. Porque eu só trouxe comida para a ovelha nessa noite. Aleluia! Aquele que entrou aqui com o espírito de pavão, se eu fosse você, já ia arrancando as penas coloridas. Se eu fosse você, eu me humilhava debaixo da potente mão de Deus, porque senão não verá a glória do Senhor, Jeová. Não vim aqui para ovacionar aqueles que são heróis do Senhor. Mas essa noite o Senhor me deu um tema bonito. O Senhor quer que eu pregue aqui sobre os ilustres desconhecidos. Diga comigo ilustres desconhecidos. Olha para o irmão do Senhor, conhece alguém que é um ilustre, porém desconhecido? A Bíblia Sagrada é cheia de heróis. Heróis com nomes. Poderia aqui passar quatro, cinco, seis noites sem parar falando sobre os heróis de Deus. Heróis homens, como Sansão, Gideão, Jefté, Caleb, Josué, Moisés, Abraão, Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros. Poderia falar sobre as heroínas da Bíblia, que é um número um pouco reduzido, mas não deixa de permearem as páginas da Bíblia. Como no caso de Esther, no caso de Ruth, Maria, Marta, de Priscila, de Lloyd e Dorcas e tantas outras mulheres conhecidas da Bíblia. Essas são as bênçãos. Poderia também citar os vilões da Bíblia, que também são conhecidos. São anti-heróis, não são protagonistas, são antagonistas, no caso dos homens, como Judas, como Amã, de homens truculentos. Homens que eu gostaria de não citar os nomes que Paulo, um dia escrevendo a Timóteo, disse Eu tive que pegar a alma de dois deles e entregar na mão de Satanás, porque os bichos eram infelizes. Gente feia, gente que não podia trazer alegria. Também poderia citar aqui exemplos de antagonistas femininas da Bíblia. Nós temos na Bíblia Sagrada uma Jezabel, temos uma Dalila, temos mulheres horrendas que fizeram com que o coração dos homens se curvassem diante de outros deuses. E isto não é para a nossa meditação nesta noite. Embora sejam pessoas conhecidas, são elas heróis de uns, são heróis de outros. Eu quero nesta noite me ater aqui àqueles que a Bíblia cita de relance apenas a vida deles, mas que deixaram um legado de história para todos nós. Quero pregar aqui para aquelas mulheres e aqueles homens que estão dentro da igreja e que não aparecem como aparece em nós os demais. Que não podem ter uma oportunidade de subirem numa tribuna como essa, que não tem o seu nome estampado na página do panfleto feito da festa. Gente que não é diácono, que não é presbítero, que não é obreira, que não é missionário, mas que quando dobra o seu joelho no recôndito da sua câmara em casa, os céus ficam de pé para ouvir as suas orações. Pessoas que não tem o nome diante dos homens, mas tem o seu nome alojado no livro da vida do céu. Gente que não tem dom de pregar, gente que não tem dom de cantar, gente que não tem o dom de se expressar diante de uma plateia, mas que quando fecha os seus olhos e se liga em Deus, parece que liga numa tomada 220 de força. Toca o coração daquele que fez o universo. E a sua palavra no céu é uma palavra de ordem. Se você conhece ou acredita que existam pessoas assim dentro da igreja, erga a mão para cima e glorifique a Deus pela vida delas. Eu poderia citar aqui uma ilustre desconhecida da Bíblia, é tão desconhecida que a Bíblia nem diz o nome dela. Às vezes eu fico pensando nos escritores da Bíblia, e por que é que para alguns eles davam nome e sobrenome, deixavam a genealogia escrita, e para outros eles nem sequer tinham intenção de conhecê-las. É o caso de uma jovem menina que havia sido presa em Israel e levada para a terra da Síria. Num dos grandes compartimentos de leva de escravos, foi ela levada para o reino da Síria numa das grandes batalhas que fez Israel perder. Estando ela no reinado da Síria, ainda criança, foi criada logo ali perto do palácio de um grande homem, que não era um líder religioso, mas era um grande líder de batalha, era um general de guerra. Seu nome era Naaman. Naaman era um homem que dentro da sua casa e fora dela ele tinha duas imagens totalmente diferentes. Dentro da sua casa ele era um leproso e fora da sua casa era um grande general. E aqui eu fico perguntando, o que adianta ser general lá fora, se não pode ser um general dentro do seu próprio lar? No que adianta o marido ser um grande homem para as pessoas que estão lá fora e dentro de casa não ser o príncipe da sua princesa, não ser o rei da sua rainha, não ser o herói dos seus filhos? Assim, quando eu olho para a Naaman eu encontro uma situação bem parecida com a que algumas irmãs vivem aqui dentro. Lá fora era um grande general e dentro de casa era um leproso. Leproso era o tipo de cidadão que tudo que tocava nada ia para frente. Então eu quero aqui deixar uma palavra para aqueles homens que estando em casa são leprosos. Você precisa dar ouvido a voz de uma ilustre desconhecida nessa noite para que a sua vida seja mudada. A mulher está tomando o chá da 5, o chá da 6, o chá da 7 com a amiga. E ela está comentando aquelas fofocas abençoadas, aquela amiga do coração para que a mulher abra o seu coração. E ela está dizendo, meu marido, ele é um herói lá fora, mas aqui dentro é uma tribulação. Não posso dormir com ele, não posso me banhar com ele, não posso me alegrar com ele, não posso desfrutar as bênçãos de um casamento com ele, porque ele é um leproso. Do canto esquerdo ou direito da mesma sala, enquanto as mulheres estão tomando o seu chá naqueles pulis de porcelana, aquelas xícaras bem enfeitadas, tem uma menina com uma escova na mão, de joelho no chão, esfregando o chão daquela sala, esfregando o chão daquela cozinha, o chão daquela varanda, eu não sei onde era. Eu sei que ela estava ali aprisionada no corpo, mas nunca puderam aprisionar a alma dela. Aprisionaram ela, amarraram ela as coisas naturais da vida, mas se esqueceram que as coisas espirituais são completamente paralelas e adversas das coisas naturais da vida. Aqui com essa menina eu aprendo uma coisa muito importante, não importa onde você esteja, não importa qual é o seu tipo de trabalho, não importa o que as pessoas pensam de ti, a vida espiritual é um legado miraculoso. A parte espiritual não pode ser tocada por homens, não pode ser tocada pelo diabo. Os homens podem afligir a sua alma, Satanás pode afligir o seu corpo, mas o seu espírito está revestido da autoridade divina. Ela estava esfregando o chão, olha veja só, ela era escrava, estava longe dos pais, estava longe de todo mundo, havia sido levada para aquele lugar, possivelmente dormia num quartinho pequenino com outras empregadas, comia apenas o que restava na mesa do seu patrão, mas a alma dela conhecia um outro tipo de alimento que os homens não podem roubar, que é a louvor, que é a adoração, que é a fé, que é a crença em Deus. Ela possivelmente todos os dias antes de dormir orava ao Senhor e dizia, Deus, um dia não sei quando o Senhor trará a minha alma de volta para a minha terra. Aliás, se o Senhor me trouxe para dentro deste lugar, se o Senhor me trouxe para dentro deste palácio para ser escrava, é porque eu estou dentro do seu projeto. O projeto de Deus não pode ser questionado, o projeto de Deus na sua vida não pode ser indagado. Eu sei que alguns foram chamados para ser chefe de mils, outros foram chamados para ficarem lá na ribanceira, na retaguarda, e isso não quer dizer que aquele que tem chefe de mil tem um projeto de Deus na vida dele em andamento, e o que está lá atrás não tem. Eu aprendi que quando Deus levanta um homem na sua casa, uma mulher, não importa o que é que ele vai fazer, importa que cada um está seguindo um projeto de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que a função que o Senhor lhe deu hoje aqui neste lugar, a você que foi consagrada obreira, a você que foi consagrada obreira junto ao lado do seu esposo, que o projeto seja lindo, mas eu penso que alguns esperavam também a consagração, e os homens ainda não enxergaram a fagulha da sua chamada, os homens ainda possivelmente não entenderam que você também é um escolhido Senhor, eu quero lhe dizer, não desanime, não fique triste, não fique com o rosto parecendo sapo cururu, não fique entristecido, não se jogue debaixo da cadeira, não pense em desviar, no fim do culto não vá pedir a carta de mudança para ir para outra igreja, porque Deus tem o controle da sua vida na mão dele. O tempo não é este para você, mas vai chegar, mas o projeto está em andamento. Eu quero que você seja a bênção onde você está. Ninguém é consagrado para ser, só é consagrado quem já é. Se você acredita nisso, levante a mão para cima e dá glória ao Senhor. Mas baixei um pouquinho agora. Lá está a menina, esfregando o chão e ela escuta alguém dizer assim, não há mais solução para o meu marido reproso. Ela, debaixo da mesa, esfregando o chão, levanta, ei, minha senhora, desculpe a minha intromissão, eu sei que eu sou apenas uma empregada, uma escrava, não teria que pedir a oportunidade para falar, mas a senhora disse uma coisa e eu tenho uma outra coisa para dizer, eu sei que há esperança para o seu marido, mas não aqui nessa terra, porque aqui nessa terra só tem gente vidente, só tem feiticeiro, só tem gente que não teme a Deus. Mas lá na minha terra, de onde eu vim, tem um homem de Deus. E quando ele abre a boca para falar, os céus abrem as portas para cumprirem tudo aquilo que ele fala, a mulher olha para ela, mas menina, você está presa aqui. Ela diz, eu estou presa no corpo. A minha alma continua vendo os milagres de Deus em andamento. Eu gostaria de deixar aqui para esta moça, nessa noite, um aplauso dessa igreja. Vamos aplaudir a Deus pela vida. Eu não sei o nome dela. Também não sei qual era a cor dos cabelos dela. Também não sei qual era a cor dos olhos dela. Mas quando chegarmos no céu, eu quero que você olhe. Não sei se vai dar para ver o joelho, mas se você ver o joelho de uma menina, todo encaralcado, cheio de calos, possivelmente vai ser ela, que ficava de joelho, não orando apenas, mas esfregando o chão da sala daquela mulher. E o que eu acho mais lindo, é que a mulher deu ouvido a ela. E a mulher, ouvindo esta ilustre desconhecida, falou ao seu marido, que foi até o reino de Israel buscar a cura. E todos nós conhecemos a história, que depois de sete mergulhos dentro das águas do Rio Jordão, o marido leproso volta curado para a sua casa. Eu quero dizer a você, que ainda que ninguém reconheça o seu nome, há um Deus lá em cima, que tem um projeto na sua vida, e vai te usar, queira Satanás ou não. Eu quero falar de uma outra ilustre desconhecida da Bíblia. ela era uma mulher que a Bíblia não cita o nome dela também, a Bíblia fala do nome do marido dela. Talvez o marido dela era alguém muito importante. O nome dele era Manoá. E era um homem tão importante que a Bíblia cita o nome dele. Mas quanto a ela, a Bíblia só cita o seu defeito. A esterilidade no Velho Testamento era uma maldição. O valor de uma mulher se equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se a mulher gerasse filhos, ela tinha um valor na sociedade. Se ela não gerasse filhos, ela era maldita. Se ela gerasse filhas mulheres, ela era maldita duas vezes. Se gerasse filho homem, ela seria aplaudida pelo seu marido. Agora imagine você casar, esperar dar sequência na família do seu marido, esperar que a geração que venha depois, você vai honrar o nome do seu esposo, deixar um legado na terra, uma sementinha da sua família, e de repente você descobre que não pode ter filho de maneira alguma. A Bíblia não comenta os detalhes da vida dela, mas eu tenho certeza que todos os dias de manhã, à tarde, à noite, ela orava a Deus. Porque ela sabia aquilo que poucos crentes nesta atualidade sabem. Que quando lhe faltam condições para resolver as coisas aqui na cabeça, quando lhe faltam condições para resolver as coisas aqui no braço, o crente tem que ir para o joelho mesmo, porque não tem outra escapatória. Um dia lá no Brasil eu aprendi com uma irmãzinha do ciclo de oração, quando eu tenho um problema, ela me disse, eu vou para a delegacia da queixa. Eu falei, mas irmão, vai para a delegacia, mas vai levar as coisas da igreja para o delegado, ele resolveu, disse, não pastor, a minha delegacia é outra. Eu entro dentro do ciclo de oração, dobro o meu joelho e dou queixa para aquele que está lá em cima no céu. E quando eu falo com ele, ele responde a minha oração. Eu quero que nessa noite você comece a dar queixa, meu irmão. Sabe por que os seus milagres não acontecem? Porque você se acostumou em ser estéreo. Poderíamos levar este lado de esterilidade aqui ao ápice de todo conhecimento. Não é estéreo apenas aquele que não pode gerar filhos, é estéreo aquele que não pode gerar sonhos. Quando uma mulher pensa, está gerando seu filho, ela está sonhando. Ela está acreditando que dela virá alguém que poderá vir a ser o presidente dos Estados Unidos da América, o presidente do Brasil, alguém que vai fazer a diferença. Então, quando a mulher está grávida, ela está grávida de sonhos. Eu quero dizer àqueles que estão estéreis nesta noite aqui. Porque não podem mais sonhar, não podem mais acreditar nas promessas. Há um Deus no céu que pode pegar a sua esterilidade e transformar ela em fertilidade nesta noite. Eu profetizo, pastor Têncio, de uma maneira não irresponsável, mas pela fé. Que os crentes nesta noite sairão daqui grávidos igual a irmã Maria. Eu sei que você vai olhar para a sua barriga e a barriga não vai crescer, mas a sua vida espiritual vai começar a gerar coisas que há muito tempo não eram geradas. Eu quero que os homens se esqueçam que são homens nesta noite e se preparem para ficar grávidos, porque daqui a algumas semanas você verá o seu sonho vir à tona. Você verá que o Deus que tu serve vai te visitar. Quem acredita nisso, dê uma glória a Deus aí. Vamos ver se você pode crer mesmo, levante a mão direita. Pegue no ombro do seu irmão, pegue no ombro dele e diga assim para ele. Não ria de mim, que eu estou grávido. Não diga que estou grávido, mas diga com vontade. Diga, eu não sou mais estéreo, porque os meus sonhos vão começar a acontecer. Meu Deus, parece que eu tomei uma rajada de glória, meu corpo ficou arrepiado. Dessa palavra profética. Recebe aí em nome de Jesus Cristo agora, o poder para gerar sonhos. Aleluia. Quando eu olho para essa mulher esposa de Manoá, ela também, o marido era ilustre, e ela deu a luz a um filho ilustre, chamava-se Sansão. Mas ela continuou sendo estéreo, ou melhor, continuou sem nome na Bíblia Sagrada. Logo que o anjo de Deus aparece a ela, ele faz a ela algumas insinuações. Diz assim, olha, eu sei que o seu mal é a esterilidade. E Deus precisa do seu útero para trazer um avivamento a Israel. O Senhor precisa dos seus sonhos para trazer de volta a Israel a vida que eles haviam perdido. E o Senhor diz a ela através de um anjo, você vai ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que renunciar algumas coisas da vida para que este sonho seja uma realidade. E o anjo diz a ela, você não vai poder beber bebida forte. Também não vai poder comer comida imunda. E ela humildemente aceita tudo aquilo. Agora eu olho para essa mulher e tenho que aplaudir a Deus pela vida dela. Porque uma mulher que ouve a voz de Deus e enuncia alguns prazeres da vida, para emprestar a Deus o seu corpo, para emprestar a Deus o seu útero, para gerar um avivamento para uma nação, um avivamento para uma sociedade, essa mulher tem que ter lá no céu um lugarzinho especial para ela. Assim como aconteceu na vida desta mulher, acontecerá na vida de algumas pessoas aqui. Se prepare porque você não vai gerar apenas coisas naturais para a sua vida. Quando eu disse que você ficaria grávido nessa noite, eu não disse apenas de coisas materiais, como disse o pastor Poyang Chu no livro A Quarta Dimensão. Que ele havia ficado grávido de uma cadeira, de uma mesa, de uma bicicleta. Não. Quando eu falo de gravidez espiritual, eu digo que alguns de vocês estarão a partir de hoje, gerando dentro de si um avivamento. Que quando vier a existência, vai impactar não apenas essa cidade, não apenas este estado, não apenas este país, mas vai impactar o planeta Terra. Eu profetizo em nome de Jesus que alguns jovens que aqui estão, algumas mulheres que até ontem foram negligenciadas pelos seus próprios maridos, pela sua própria igreja. Gente que ninguém dava nada por eles, depois desta noite, receberá do céu um envolvimento com o Espírito Santo tão grande, que a partir do próximo culto, você vai olhar para o irmão e não vai conhecer mais ele. Aliás, algumas pessoas quando chegarem em casa nesta noite e olharem no espelho, não vão nem se conhecer mais. Porque o corpo estará alterado. Porque quando abrirem a boca para falar, vai explodir em avivamento pelos quadrantes desta terra. Quem concorda com isso, levante a mão, dê glória a Deus. Aleluia. O que o mundo precisa nesta hora final? Não são de grandes e megas igrejas. O mundo está cheio de igrejas gigantes. Que digo, meu Brasil, o Brasil que você quase teve um ataque cardíaco aqui quando o rapaz tocava, o pastor tocava ali o saxofone cantando o I-Nacional. Eu vi gente suspirar, vi olhos lacrimejarem, vi gente chorar de saudade. E deixa eu lhe dizer o porquê que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe esta terra para você passar por um estágio. Você está aqui dentro de um seminário com Deus. O Senhor te colocou longe daquela terra por um momento para lhe encher, para lhe alicerçar. Para lhe dar conhecimentos notórios que lá você não teria, porque a igreja brasileira que lá está precisa de um despertamento também. Eu que o digo, eu prego todos os dias. Cheguei aqui e o irmão disse, pastor, como é que o senhor aguenta? Eu vi sua agenda na internet. Eu prego todos os dias no Brasil. Tem semanas que eu prego em oito estados, em cinco dias, de manhã, numa noite, em outro, por causa da carência, por causa da fome espiritual. E sabe o que me dói? É chegar naqueles grandes templos, lugares para quatro, cinco mil pessoas sentadas. Uma igreja cheia de estrutura, uma igreja cheia de músicos, uma igreja cheia de pessoas importantes, de anéis de formatura no dedo, mas uma igreja vazia da essência que eu vi aqui nesse lugar. Uma igreja vazia de Deus, vazia de fogo, vazia de adoração, vazia de glória. É por isso que você não deve simplesmente ignorar um culto como esse. Eu sei que alguns falam assim, poxa, por que esse culto vai até tantas horas? Deixa eu me dizer, se eu fosse você, eu adoraria e agradeceria a Deus por isso. Porque a sua alma está sendo enchida. Vai chegar o momento, escute, estou profetizando agora. Feche seus olhos. Chegará o momento na sua vida, e não vai demorar muito, em que você terá que sair deste país, ou por bem ou por mal. No seu pensamento, você não vai compreender ainda, mas quando chegar o momento, você vai se lembrar dessa profecia. E quando chegar nos rincões do meu Brasil, ou em rincões de outros países desse mundo, quando você se vê adiante de igrejas frias, truculentas, de lugares que são mais parecidos com os cemitérios, você vai se lembrar de cultos como esse. E é um culto como esse, nessa noite, que vai ficar impregnado na sua alma, e te dará vida para prosseguir. Você vai ter poder para repartir com as pessoas, e por onde você passar, será um líder. Eu profetizo que alguns dos que aqui estão, vão plantar igrejas aqui, ali, acolá. E o avivamento de Deus virá sobre o planeta Terra. Salt River não é apenas uma comunidade evangélica, Salt River é esperança de Deus para muitos países do mundo. Quem concorda com isso, levante a mão para o céu e glorifique. Pastor, mas isso é para quem é consagrado, isso é para quem tem um nome antes do nome. Não, isso é para aqueles que são heróis. E que ainda que não são conhecidos pelos homens, são conhecidos pelo Senhor da Seara. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa dos seus talentos. O Senhor precisa da sua alma, o Senhor precisa dos seus sentimentos. O Senhor precisa da sua maneira de ser. Pastor, mas eu sou arrogante, eu sou cri-cri, eu sou chato de galocha, não interessa. O Senhor sabia disso antes de você nascer. O Senhor te trouxe aqui porque ele tem um projeto na sua vida. E eu quero que você entenda e acredite nisso, porque o meu peito já está explodindo de alegria. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns nessa noite. Eu estou pregando para nada dos brasileiros que estão em New Jersey. Estou pregando para homens e mulheres que não sairão daqui como carne e osso apenas hoje. sairão daqui como brasas de fogo tiradas do altar de Jeová. Você é um eleito de Deus para uma grande missão. Pode ser um desconhecido, mas é um ilustre para Deus. Amém? Glorifique ao Senhor por isso. Caminhando pelas histórias da Bíblia, eu ainda encontrei uma outra mulher na Bíblia que muita gente faz uma confusão danada quando vai falar sobre ela. Alguns pensam que o marido dela era Naim. E ela não tem nada a ver com Naim. Naim era a cidade que ela morava. É porque a Bíblia chama ela de viúva de Naim. Viúva de Naim. Não é que Naim era o marido dela. A Bíblia não fala do marido dela. Ela habitava na cidade de Naim. Ela já havia passado pelo vale da sombra da morte ao perder o seu marido. Não sei como foi a vida dela, mas eu sei que com muita dificuldade ela criou o seu filho e não contraiu mais um outro casamento. Eu me olho para esta mulher e eu me recordo de muitas mulheres do Brasil. Não sei se aqui existe isso. Mulheres que fizeram um voto de viverem apenas para os filhos e depois que perderam o esposo, o marido, não deram mais atenção a sua própria vida, ao seu coração. Não pensaram em contrair um novo casamento para poderem ter do seu lado, na cama, um corpo quente para lhe aquecer, um amigo para conversar. Mulheres que fizeram um ato de renúncia. A minha mãe fez isso. Um ato de renúncia e poder viver apenas para o filho. Assim era esta mulher da Bíblia Sagrada. Não sei porque o escritor também não disse o nome dela, mas a Bíblia fala que ela viveu uma vida de viúva e não bastasse isso. Ela conseguiu segurar o seu filho na presença de Deus. Conseguiu segurar o seu filho nos ensinamentos do judaísmo. Conseguiu dar ao seu filho dignidade para crescer. Conseguiu dar ao seu filho dignidade para crescer e ser talvez o moço que possivelmente iria pertencer à infantaria de Israel para ser um grande soldado. Se fosse um menino, a Bíblia chamaria de menino, mas a Bíblia diz moço. Um moço era alguém que tinha 20, 21, 22 anos de idade naquela época. Imagine você que além de viúva, ela cuidou do seu filho, deu a ele aquilo que pôde, aquilo que não pôde. Para uma mulher em Israel conseguir trabalho não era fácil. Quando a mulher ficava viúva, havia como que uma lenda que dizia que quando Deus levava o marido da mulher, é porque havia alguma coisa errada de pecado na família. Então ela não podia contar com a ajuda dos amigos. Eu não sei se essa mulher passava o dia contraindo gravetos. Eu não sei se ela ia para a praça vender coxinha de galinha. Eu não sei o que é que ela fazia, mas ela conseguiu levar o seu filho até a estatura de um moço. E quando o moço está crescendo, quando o seu sonho está em andamento, quando ela está pronta para receber aquilo que ela plantou, quando ela está pronta para colher, porque o filho era a rima de família, ele deveria cuidar da mãe dele no futuro, ele deveria dar uma casa, ele deveria dar para ela condições de ela viver dignamente, vem a morte, a fatídica morte. O mensageiro de Deus que quando chega não manda recado que está chegando, não manda telex, não manda fax, não manda e-mail, não bate na porta, não aperta a campainha e quando vem, não volta sozinho, vem na casa da mulher e mata o filho dela. A mulher agora está desesperada, está cabrunhada, entristecida. Fazem o enterro, um cortejo fúnebre, pegam um caixão, pegam um esquife, colocam o menino ali dentro, ela era viúva, as condições do enterro já eram precárias demais. Ela está seguindo junto com meia dúzia de amigos e um sacerdote truculento com um livro na mão que ia uma distância de 10 metros do caixão, eu descobri isso há pouco tempo. O sacerdote não acompanhava o caixão de perto, porque o sacerdote tinha medo de tocar no caixão e pegar pecados do morto. O sacerdote não podia tocar em coisa morta, dado a palavra aos levitas lá nos primeiros livros da Bíblia, acerca de coisa morta era imunda. O sacerdote queria que o enterro fosse mais rápido, o sacerdote queria que enterrasse aquele defunto logo para ele voltar para sua sinagoga, para ele voltar a cantar, para ele voltar a escrever e coisas mais. A mãe está do lado do caixão. Está seguindo o cortejo fúnebre em todas as histórias do mundo e em todos os países do mundo, em todas as culturas, um cortejo fúnebre não pode ser bloqueado. Semáforo não pode parar o cortejo fúnebre. Carros de polícia não podem parar o cortejo fúnebre. É o último voto que a pessoa dá àquele que está morto. É o último voto de agradecimento, de respeito. Então o cortejo fúnebre está cortando a cidade, está indo. Carros de burro estão parando à esquerda, à direita. Transeuntes que estão vendendo têm que parar de gritar o seu produto em respeito àquele caixão que vai passando. Mas quando chega num certo momento dali, esse cortejo fúnebre que vem em silêncio, sendo rompido apenas por um gemido de uma mãe, ouve do outro lado da rua, possivelmente numa esquina, uma gritaria sem tamanho. E param para ouvir, no meio da gritaria, vão gritando assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é este que vem trazendo a vida. E de repente, o cortejo da morte, a caravana da morte, para de frente da caravana da vida. A caravana da vida deveria abrir um espaço para a caravana da morte passar. Mas aquele que estava na frente da caravana da vida não deixou. Ele parou o cortejo fúnebre. Na história do homem nunca isso aconteceu, mas ele podia fazer. Ele era o dono da vida, era o dono da morte. Ele podia fazer tudo, qualquer coisa. Quando quisesse, ninguém poderia rompê-lo. Agora o que eu acho lindo, é que ele para o cortejo da morte. Ele não olha para o moço que está no caixão. Ele não olha para a cara feia do sacerdote que está com a barba comprida, a mitra na cabeça, com o pergaminho debaixo do braço. Ele não olha para aquilo que as pessoas vão dizer. Ele olha para os olhos da mulher anônima. Ele olha para os olhos da mulher ilustre. Desconhecida, mas ilustre. E quando ele olha para ela, a minha Bíblia diz que ele vê ela chorando. As lágrimas dela falaram muito mais alto do que as palavras. Eu aprendo com essa mulher que quando queremos conquistar Deus, às vezes precisamos deixar de falar. Às vezes precisamos deixar de dialogar. Às vezes precisamos parar de argumentar. E devemos deixar o Espírito falar. E o Espírito fala com gemidos. O Espírito fala com lágrimas. O Senhor me diz que pessoas aqui dentro estão há muito tempo sem chorar. Há muito tempo sem serem tocadas por uma palavra como essa. É por isso que não recebem o seu milagre. Ei, Deus não precisa ouvir as suas pregações. Às vezes eu dobro o joelho perto de crentes que pregam para Deus. Dizendo, Deus, o Senhor é obrigado a me dar porque está escrito ali, ali, ali. O Senhor prometeu isso. Ei, Deus não precisa ouvir esse tipo de lamúria. Deus, às vezes, precisa ouvir o coração quebrantado. Aprenda com essa mulher. Aprenda com ela. Ao invés de ela ir procurar ajuda no prefeito, ao invés de procurar ajuda com os amigos, ela vai no meio da multidão, levando o caixão para o cemitério. E quando vê alguém com possibilidades, ela só olha para ele. Não diz uma palavra. Ela chora. E a minha Bíblia diz que o meu Jesus chorou com ela. Isso me toca. Não sei se te toca. Imagina aquele Deus que pregaram para você quando você vem para a igreja. Um Deus que quer ver você santo demais. Se você não fizer tudo o que ele manda, ele vai te bater com chicote. Vai abrir a porta para te matar. Olha que contraste com este Deus aqui da Bíblia. E quando vê alguém chorando, chora com ele. Eu quero acreditar que nessa noite Jesus vai chorar com você. Ele vai chorar porque ele vê onde os homens não podem ver. Eu me emociono quando falo sobre isso. Porque eu queria ser um vidente de Deus. Para poder diagnosticar porque é que você não glorifica. Porque é que você não grita, como muitas pessoas gritaram aqui hoje. Mas eu não preciso nem ser vidente para entender que tem gente aqui que não pode adorar como nós adoramos. Porque está passando pelo vale. Porque está com o seu sonho dentro do cachorro, já está pronto para enterrar. Perdeu a esperança, perdeu a alegria, perdeu tudo. E aí nessa noite, olha que coisa linda. Ninguém podia parar o seu cortejo fúnebre. Mas o príncipe da vida resolveu interferir. Eu sinto a mão do meu Jesus sendo colocada em cima do caixão dos seus sonhos. Se sacerdote não pode tocar lá porque ficou com medo de ficar impuro. O Deus, o sacerdote, vai botar a mão naquele defunto e vai ressuscitar. Aleluia. Vai, começa a glorificar. Começa a exaltar porque o caixão vai ter que parar ali. Vai ter que devolver o caixão para a funerária. Vai ter que devolver as flores para a floricultura. Porque você vai voltar para casa com o seu sonho ressuscitado. Eu profetizo que o seu casamento será ressuscitado. Aprendamos como a desconhecida e lúcida da Bíblia Sagrada. No mesmo ritmo dela eu olho para uma outra desconhecida da Bíblia. Por essa eu entendo porque que negaram o nome dela para a gente. Porque era muito vergonhoso. Era uma mulher que ninguém se preocupou como foi o nascimento dela. Ninguém se preocupou quem era o pai e a mãe dela. A população de Israel quando via uma mulher adúltera trabalhava na casa de luz vermelha e quando ficava fazendo ponto em algum lugar eles só ignoravam. Nunca foram perguntar para ela porque que ela era adúltera. Nunca foram perguntar para ela porque ela era uma prostituta. O ser humano tem esse senso dentro de si. É só acusar os outros. É só apontar o dedo e dizer mulher de vida fácil, desgraçada e miserável. Ninguém tem coragem de estender a mão, sentar para ouvir uma história. Se pudessem antes ouvir a história dela se compadeceriam, tentariam arrumar uma casa para ela. Mas possivelmente, por ser uma prostituta ela era uma filha bastarda. Sabe quem é um filho bastardo? É um filho que nasceu sem o consentimento do pai. Por ser mulher, deve ter nascido dentro de uma casa que o pai era muito machista e quando nasceu a menina ele pegou e mandou ela embora. Foi para uma casa de orfanato ou coisa assim. Não tendo família, não tendo lastro ela não tinha como sobreviver. E como a prostituição era a profissão mais antiga do mundo ela foi ser prostituta. E o pior tinha gente já sondando a vida dela. Possivelmente alguém, algum figurão importante estava para ser erradicado no poder político e como ela era uma prostituta famosa foi dormir com ela e pegaram no ato. Quando pegaram ela no ato como era um figurão importante ela deve ter dado dinheiro para eles e o cidadão sumiu ileso. Mas a mulher foi pega no ato e disseram você vai morrer. Eu quero que você imagine agora uma mulher adulta há dois mil anos atrás uma prostituta sendo arrastada pelas ruas da cidade por uma turba maluca fanática e mais santa do que o próprio Deus. eles arrastavam as mulheres pelo cabelo o couro cabeludo dela devia estar inchado e já ensanguentado as ruas não eram asfaltadas como a de hoje eram cheias de parananepípedos pedras enquanto arrastavam ela sua carne ia se rasgando no meio do cabelo crianças cuspiam nela mulheres diziam palavrões contra ela jogavam pedaços de pau em cima dela ela desejava morrer era melhor morrer do que se humilhada daquele jeito possivelmente ela ali teve uma crise existencial no meio da caminhada perguntando por que que eu nasci? pra que que eu vim ao mundo? rejeitada pelo pai bastardo de pai e mãe ninguém nunca quis casar como eu tive que vender o meu corpo e agora isso? pra que eu nasci? ela não entendia nada a multidão também não mas dá uma olhadinha lá pra cima tem alguém debruçado na janela da eternidade chorando por ela e por dentro dizendo assim você não entende mas você faz parte de um projeto você é o meu projeto eu quero que você entenda que tudo que acontece na minha vida e na sua ou acontece porque Deus mandou ou porque ele permitiu o diabo não pode estocar o diabo não pode estocar eu vou fazer festa na vida dele na vida dela não senhoras e senhores se ele quiser fazer isso ele tem que pedir permissão a Deus e se Deus permitir é porque ele sabe que no futuro você vai vencer Deus não vai entregar um filho seu na mão de satanás pra ser destruído de forma alguma tudo vale da nossa vida está debaixo da mão dele tem coisa que a gente não entende agora mas você vai entender amanhã calma não desespera não sai correndo não abandona mesmo as humilhações da vida mesmo as humilhações da vida as piores tem um porquê fazem parte de uma série de lições que Deus tem pra minha vida e pra sua viver com Cristo é entrar numa faculdade faculdade do sofrimento você não sai com diploma pra pendurar na parede mas você termina igual o Paulo dizendo eu trago no meu corpo as marcas de Cristo quarta-feira foi um dia tão lindo pra mim pastor quarta-feira agora eu prego há oito anos e quando comecei a pregar muito novinho lá no campo onde eu congregava onde eu congrego até hoje ninguém aceitou a minha chamada não aceitaram porque eu era muito novo e eu sempre fui gostava de pregar e Jesus foi abençoando foi abrindo portas o obreiro mais novo da minha igreja depois de mim tinha o dobro da minha idade e daquela época que a Assembleia de Deus dizia assim obreiro só se for velho e casado eles achavam que Deus não podia usar um jovem e eu lutei passei pelo vale eu me lembro que um dia nessa igreja que eu preguei quarta-feira me levaram pra uma reunião de obreiros e quase me mataram mas literalmente se levantaram me chamaram de enganador me chamaram de menino que queria colocar os meter os pés pelas mãos que não queria passar tudo que a igreja mandou que queria pular a janela ao invés de entrar pela porta esse é linguagem de obreiro os obreiros aqui sabem o que é isso eu fui humilhado sabe o que é ser humilhado sabe que alguém chega na sua cara e fala assim você não tem chamado você pega a fita dos outros decora e vai abrir a boca e fala você é um vagabundo que não quer trabalhar é isso que você quer viver da fé viver da fé é uma obra você largou o trabalho porque viu na igreja uma possibilidade de conseguir dinheiro da igreja foi isso que eu ouvi coisas muito mais oito anos se passaram quarta-feira agora eu fui convidado para ir na mesma igreja uma igreja para quatro mil pessoas sentadas e quando eu cheguei na igreja tinha oito mil pessoas pela primeira vez na história colocaram dois telões para o lado de fora e o meu pastor que havia visto eu ser humilhado daquela forma os obreiros que haviam me humilhado há oito anos atrás estavam todos sentados no clube para me ouvir pregar sabe o que é isso? eu peguei o microfone quando eu vi a igreja daquele jeito quando eu vi os jovens que estavam ali eu vi os obreiros todo mundo esperando o momento de ouvir a palavra eu chorei eu disse Deus Senhor eu lembro que há oito anos atrás eu queria desviar daqui o Senhor disse não vale a pena esperar? há um tempo para tudo na terra a sua humilhação hoje a sua luta hoje calma as pessoas que estão pisando em cima de você que não querem ver você crescer que ficam fazendo conchave com outros arrumando conversa arrumando argumento fique tranquilo vai chegar o dia o dia que Deus for te exaltar essa pessoa vai estar lá para te ouvir ela vai ter que dar uma palmatória amado escute deixa eu dizer uma coisa nunca humilhe ninguém você pode ser obreiro pode ser pastor pode ser o que for não humilhe as pessoas Jesus não te deu o direito de humilhar as pessoas não te deu você pode aconselhar você pode falar para a pessoa não é seu tempo mas não humilhe não deboche porque o que você planta você colhe e vou dizer depois você vai ter que engolir um sapo desse tamanho porque hoje você olha a pessoa daqui de cima para baixo pisando nela daqui a alguns anos você vai ter que comprar um binóculo para pôr nos olhos porque a pessoa vai estar voando lá e você vai ter que assistir ela caramba eu estou sentindo a mão de Deus aqui eu estou sentindo o gozo do Espírito Santo aqui o Senhor está me dizendo que Ele está trazendo cura para a sua alma não era isso que você queria ouvir mulher você está no projeto de Deus vai estar adulta sendo arrastada pelas ruas da cidade o destino final dela era o templo porque lá o sumo sacerdote doutor da lei ia mandar matar só que alguém tem uma ideia brilhante tem gente que não fica feliz só de te ver humilhado tem gente que quer ver você desgraçado sabe o que? tem gente que não quer ver você só só ver você com corte no corpo eles quer pegar sal e jogar em cima não quer ver você só com corte no corpo jogar sal em cima na sombra quer te arrastar para o sol tem gente que se alimenta da desgraça dos outros ô filho do cão que a pomba gira eu sei que aqui não tem porque se tiver Jesus vai queimar o indivíduo vai queimar mas lá tinha a nossa ilustre desconhecida alguém teve uma ideia brilhante gente teve uma ideia brilhante o que é? se a gente levar ela lá para o sacerdote ele vai matar e aí? não mas aí vai acabar o sofrimento dela ela é sofrer e que ideia que você tem? vamos levar ela para a praia porque na praia a gente pode brincar de afogamento pense num sujeito com espírito de Hitler estava lá no meio da turma estava lá o infeliz estava lá já devia deve ser descendente desse que fez a santa inquisição só pode o cidadão levou a mulher para ser afogada na praia além de cuspir rasgar o corpo dela puxar ela pelo cabelo matar ela moralmente porque a pior dor é a dor moral porque a dor no corpo passa a moral não a moral toda vez se você olhar no espelho você vai ver ela ela já estava morta não precisava fazer mais nada com ela só por dizer olha foi pega no ato de adultério acabou já morreu a mulher um ato vergonhoso imoral estão brincando de afogá-la na beira da praia andam mais alguns quilômetros e afogam ela de repente alguém no meio da multidão diz ei gente ei o que foi estou vendo um homem ajoelhado ali na frente na beira da praia olha pra ele ele é diferente cabelo comprido barba ele está escrevendo na areia alguém vai lá ver o que ele está escrevendo chega alguém lá e ele está escrevendo assim eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai a não ser por mim a pessoa continua lendo ele está lendo assim eu não vim para destruir o mundo eu vim para salvar o mundo a notícia é aquele homem que perdoa pecados ressuscita morto faz de tudo a notícia esparrama entre a turba e a mulher escuta a história eu imagino agora como é que a notícia chegou no ouvido dela ensinaram essa mulher que o Deus que ela pensava servir quando pegava um pecador ele queria decolar ele queria arrancar a cabeça decepar quando ela fica sabendo que aquele homem perdoa o pecado ressuscita a morte ela vai dizer assim se não é Deus é no mínimo um semideus se é um semideus ele tem poder pronto eu estou enroscado ele vai mandar um anjo vir do céu e arrancar a minha cabeça ele vai levar minha alma para o limbo vai atormentar-me e quando chega perto do homem ao invés de ele fazer qualquer coisa disso alguém pergunta o que é que o senhor quer que faz com ela que a lei manda matar ele levanta os olhos olha no olho daquela turma louca tira os olhos deles e olha nos olhos da mulher eu queria ver eu queria ter uma máquina fotográfica para registrar o olhar dele no olhar dela o olhar de Jesus desnuda o ser humano olhar raio-x ele foi além do corpo dela Jesus olhou através dos olhos dele e ele viu os traumas da infância dela ele viu o abandono da família dela ele viu que aquela era uma alma aprisionada pelo diabo por causa das circunstâncias da vida e naquele momento floresceu dentro dele a missão dele eu vim para libertar os cativos para dar vista aos cegos para recuperar os perdidos e ele olha para a multidão e diz assim quem não tem pecado atira a primeira pedra nela pedras vão caindo no chão todo mundo vai embora silêncio é rompido por um gemido ela está jogada no chão o corpo está retalhado eu imagino o meu Cristo fazendo isso talvez o seu não mas o meu fez levanta vai até onde ela está pega ela pelo queixo levanta o José limpa os lágrimas dela que devia estar misturado com a pintura dos olhos para ser prostituta limpa arruma o cabelo dela diz assim para ela filha cadê os seus acusadores a primeira palavra dele já machucou ela por dentro machucou de uma maneira benéfica ele chamou ela de filha filha aleluia feche seus olhos senhor tu falas ao meu coração que existem aqui no meio dessa igreja e gente vendo pela internet agora alguns que estão vendo pela internet ó pai hoje dia de sábado não foram no culto não é porque não querem é porque estão sendo acusados pelo diabo por causa dos pecados que tem tem gente aqui no meio ó Deus que se esconde através do grito até pula com a gente mas é só é só uma atuação é um teatro porque a vida está carregada de pecados e toda vez que a pessoa quer afirmar o diabo acusa e nesta noite eu vejo o senhor levantando o queixo desses homens dessas mulheres e o senhor chamando eles de filhos ah Cristo da Bíblia eu invoco a sua palavra agora e digo nenhuma condenação ah para os que estão debaixo do seu sangue eu ordeno aos demônios que acusam aos demônios que colocaram na mente desse rapaz dessa moça dessa irmã desse homem que eles não podem receber o milagre porque deslizaram porque cometeram algum tipo de pecado na carne eu digo a esses demônios tirem as suas garras deste lugar porque o poder do sangue de Jesus transformou a gente em filho e filho é filho e ponto final filho é filho e ponto final pai não vai matar o filho aleluia oh Deus agora fala para essa mulher e para esse moço e para essa jovem e para essa criança e para esse obreiro fala o que o senhor falou para ela Jesus fala no ouvido Deus vai e não peques mais vai e não peques mais vai e não peques mais o sangue de Jesus é maior do que toda acusação do inferno receba receba a proteção na sua mente agora em nome de contra os dardos de satanás receba saia de dentro desse calabouço ora igual o salmista tira minha alma da prisão sai de dentro desse buraco porque você não nasceu para ser humilhado não nasceu para ser capacho o senhor te vai colocar hoje por cabeça eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo levante a sua cabeça e dê um glória a Deus bem alto aleluia levante a mão direita para o céu comigo faz um carinho nas costas do seu irmão faz um carinho nas costas dele e diga para ele tu és filho e filho tem direitos só quem é filho e sabe que tem direitos aqui glorifique a Jesus inunde essa casa de poder de adoração ilustres desconhecidos que trazem para nós histórias lindas tem uma mulher na bíblia que eu sou apaixonado por ela eu não sei qual era a idade dela eu olho para essa mulher e vejo as dificuldades com a qual ela chegou diante do seu milagre a bíblia só fala qual era a raça dela a bíblia diz que ela era uma mulher sirofenícia ela era grega ela morava na região desacente já tinha buscado em todos os lugares do seu mundo alguém tivesse dom de exorcizar demônios a bíblia diz assim num tom bem bem carinhoso a filhinha dela não era uma moça era uma criança a filhinha dela era atormentada endemoniada e quando a mulher descobre que há um herói em Israel ela pega a sua filha gasta tudo que tem para ir até lá eu não sei se ela usava algemas na filha se ela colocava capuz se colocava mordaça na menina porque a menina era endemoniada eu sei que ela chega num lugar e Jesus está lá ela era sirofenícia ela tinha a barreira da língua do idioma ela era grega eu não sei como é que ela fez se ela ficou ouvindo durante alguns dias se ela aprendeu algumas palavrinhas eu sei que chegou uma hora que ela parou o discurso de Jesus e disse com sotaque quando ela começou a falar Jesus percebeu que ela não era de Israel eu não sei como imagina um americano chegando no Brasil tentando conversar em português dizendo senhor Jesus a minha filha está precisando a da benção eu conversando assim todo mundo perto sabia que ela não era dali Jesus olhou para ela e disse assim minha senhora não é lícito ao pai pegar o pão da boca do filho e dar para os cachorrinhos você já imaginou a repercussão no meio da multidão os crentes daquele lugar dizendo está vendo o que dá atormentar o mestre ouviu muito amado essa palavra dói até na gente você consegue ouvir o seu Jesus falando isso não é lícito pegar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros eu não sei como é que essa mensagem chegou no coração da mulher mas eu sei que ela deve ter levantado os olhos chorando e ela disse uma coisa não como está escrito na bíblia eu acho que ela disse uma outra coisa e a bíblia o escritor aqui deixou mais bonito ela deve ter olhado para Jesus chorando e disse assim e ela segurando a menininha do lado endemoniada assim Jesus mas até as cadelinhas tem direito a comer daquilo que cai da mesa das pessoas meu Deus estoca ela está dizendo Jesus nem que seja resto nem que seja aquilo que o Senhor pode dar tudo para eles nem que seja só a farinha a casquinha que cai no chão já é bom para a gente Jesus foi impactado com aquilo se mexeu o coração dele e Jesus disse assim para ele isso lhe será colocado por justiça para sempre porque eu não encontrei fé assim em Israel daquele momento em diante diz a bíblia a menina ficou curada e a história da sirofenícia traz vergonha para a gente esses crentes arrogantes prepotentes que entram dentro de um culto como esse não descem do salto ficam estribados em cima do seu do seu pedestal olha as pessoas de cima para baixo só porque tem conhecimento só porque está na igreja desde a época de Noé não viu o dilúvio mas não viu o dilúvio que pisou que pisou no barro que sobrou na terra só porque o pai foi amigo do Gunnar Ving que fundou a Assembleia de Deus lá no Brasil só porque fez faculdade no Instituto de Pindamonhangaba só porque é poliglota só porque tem algumas casinhas aqui na mesa acha que é super homem mulher maravilha entra aqui dentro não escuta qualquer um pregar não o indivíduo é tão petulante que tem a pachorra de chegar no amigo e dizer assim vamos ver o que vai dar esse culto hoje filho do cão eu te repreendo aqui não tem espaço para essas pessoas Deus está procurando mulheres e homens que aprendam com a serofenícia onde está a humildade que ser humildade humildade não é uma coisa que você aprende a ter uma coisa que está dentro de você não é você enganar as pessoas através de um ato de hipocrisia não é você buscar de dentro de si ser parecido com Cristo porque tem gente que diz que é seguidor de Cristo mas que quando alguém olha para ele não sabe que é porque não é parecido com Jesus não é você já parou para ver os seus atos a sua truculência a maneira como você trata as pessoas a maneira como você trata os seus filhos a maneira como você trata a sua esposa você acha que Jesus faria isso deixa eu pegar aqui agora e falar uma coisa para as pessoas lá na minha terra no estado de São Paulo tinha um homem um pregador um pastor ele era muito usado ele abria a boca o céu descia caía gente demoniada era poderosamente usado e um dia no culto a mulher dele entrou chegou atrasada depois dele ele já estava pregando irmãos a mulher entrou dentro de casa ela e dois filhinhos dentro da igreja carregando o colchão o colchão da cama da cama de casal ela pegou de um lado os dois crianças do outro parou o culto aquela coisa o que é isso a mulher achou para que é isso ela enlouqueceu eu disse não eu quero trazer o meu colchão da minha cama para cá para a igreja porque esse homem que está no culto pregando não é o mesmo que eu tenho dentro de casa não porque o que eu tenho dentro de casa é truculento é grosso é ignorante briguento e quando ele está aqui na igreja ele se transforma é um anjo então eu quero trazer meu colchão para morar dentro da igreja porque quem sabe ele melhora com a gente o que tem de irmão que tem vontade de fazer a mesma coisa agora eu sinto a presença de Deus aqui deixa eu te fazer uma pergunta você sabe o que os seus amigos pensam de você você também sabe o que o pastor da igreja pensa de você o que o seu patrão pensa de você mas alguma vez você perguntou para a sua família o que é que eles pensam de você se você morresse agora qual legado você deixaria para os seus filhos para a sua esposa para o seu marido como é que eles te enxergariam o que é que eles escreveriam na lápide do seu túmulo fale para mim você pode ter um mundo inteiro aos seus pés mas se você não tiver um lar entendeu você pode ter um mundo inteiro aos seus pés mas se você não tiver um lar para voltar de noite uma esposa para respeitar e filhos que te amem você não tem nada na vida nada feche seus olhos Deus está tratando aqui feche seus olhos Deus está tratando no íntimo ah pastor porque o senhor não conhece o meu casamento o casamento não é perfeito quem disse para você que casamento é perfeito como psicólogo eu até disse uma vez dando ensino para casar esse casamento tinha que chamar outro nome tinha que chamar aguentação que é uma série sucessiva de aguentações mas é benção um tem que aprender a colocar o pé atrás e dizer assim não está certo dois bicudos não se beijam e outra agora vocês tem filhos vocês não tem mais apenas uma vida para vocês não podem ser egoístas e o que vocês fizeram vão refletir sobre a vida desses pequenos que estão vindo aí satanás está destruindo as famílias da terra e agora ele resolveu destruir as famílias da igreja por falta de diálogo por falta de compreensão o senhor quer dar um avivamento para você mas o avivamento tem que começar na sua casa o avivamento tem que começar dentro do seu quarto está entendendo isso? a benção da sua família está nas suas mãos reveja os seus conceitos reveja os seus valores aleluia que isso sirva para os obreiros dessa casa para aqueles que foram consagrados hoje aqui não viva de aparência não adianta vir aqui enquanto está em casa não conversa aí fizeram um tratado dentro de casa quando a gente for para a igreja a gente pega na mão do outro tá perto das pessoas sorrisinhos paixão amor aí pergunto porque que não acontece nada no culto é por causa disso mentiras hipocrisias o senhor o senhor quer dar um renovo hoje no seu casamento tá entendendo isso? ei escute casamento é pra sempre nós não somos como o mundo que pode trocar de pessoas apenas porque estamos com incompatibilidade de gênio não a igreja não é assim eu sei que o senhor agora agora levanta a cabeça olha pra cá eu vou falar depois eu continuo pregando estou sentindo a mão de Deus sobre isso aqui escute aqui quando você veio pra cá você era feio parecia uma saracura é verdade não tinha dinheiro pra fazer implante na cabeça era careca dava dó não tinha dinheiro pra nada veio pra cá fugido minha esposa apoiou aí veio pra cá tá abençoado agora engordou uns queninhos tá mais corado comprou um carrinho e agora que não é mais aquela coisa feia que veio do Brasil que quer olhar pra ele não saber se estava de frente ou de costa agora tem um monte de garotinha interessada já pensou seriamente em trocar a senhora de 40 por duas de 20 deixa eu dizer uma coisa tome vergonha na sua cara ah pastor mas a minha mulher sua mulher nunca será igual a mulher do mundo está entendendo isso isso em todas as áreas da vida é começar no quarto fique tranquilo que vou falar de maneira leve é começar no quarto nunca queira que a sua esposa seja igual aquela atriz do filme que você assistiu nunca porque a sua esposa é santa é sua o Senhor os abençoou você está entendendo isso peça pra Deus hoje trazer o renovo pro seu casamento você vai ver que o restante vai acontecer porque quem está bem em casa está bem em todo lugar do mundo o quarto do casal é o termômetro da vida dele você vê o irmão meio jururu cabeça irmão tudo na vida se releva problema financeiro você passa por cima saúde você passa por cima mas o tal que você está brigado com alguém que você ama isso você não tem como mentir está estampado no rosto isso fecha o céu é maldição por isso nessa noite eu ordeno que esses demônios vão ter que arrumar outra cidade pra operar virar uma unção de amor nessa igreja magaçura e candara chora em mega raio virar uma unção de paixão sobre esses casais pastor Teno o Senhor vai começar a receber ligação essa semana eu profetizo que o Senhor vai colocar colírio nos seus olhos meu irmão quando você olhar pra sua esposa que você não sentia mais nada por ela depois de hoje você vai ficar vai cair de quatro por ela apaixonado o Senhor vai começar a te mostrar coisas que ele nunca tinha te mostrado e vice-versa irmã até a carequinha de semana até aquela barriguinha saliente vai te deixar animada pra viver eu profetizo que a família está debaixo da mão do Todo Poderoso quem concorda jogue a mão pra cima e glorifica meu Deus ufa olhe pra cá eu olho pra Bíblia Sagrada eu vejo pessoas anônimas tem uma mulher na Bíblia que só um evangelho citou o nome dela os outros deixaram ela deixaram o nome de lado porque o ato dela foi lindo ela pegou o corpo do meu Jesus estava sentado numa casa ela pegou um vaso de alabastro e tinha um perfume lá dentro dele que custava trezentos denários era o dinheiro de um ano de trabalho em dinheiro de hoje pelo salário do judeu seria vinte e um mil reais sete mil dólares e ela com lágrimas pegou o vaso de alabastro sem perguntar pra ninguém abriu despejou na cabeça de Jesus enquanto o óleo vai descendo no corpo de Jesus o perfume vai se alastrando e a igreja reunida ao invés de apoiar ao invés de aplaudirem os obreiros essa mulher é louca o crente estava investindo tudo que tinha no corpo a ilustração linda disso aqui é isso o crente estava investindo tudo que tinha no corpo de Jesus e os obreiros essa mulher é louca tinha que pegar a metade disso aí dá pra pagar comida pros pobres eu quero que você aprenda com essa mulher aqui quando você tiver que dar alguma coisa pra Deus dê tudo não dê a metade não dê um td dê tudo e não importa o que as pessoas vão falar invista no melhor lugar do mundo que é a sua intimidade com Deus Deus nessa noite não está procurando homens e mulheres que gritem muito também não está procurando homens e mulheres que queiram seu nome estampado em alguma placa luminosa da cidade não está procurando homens e mulheres que queiram o brilho das luzes da ribalta sobre si Deus está procurando nessa noite aqui gente que faz parte de um projeto e o projeto é esse intimidade com Deus feche seus olhos fica de pé comigo pegue na mão do seu irmão de novo toca pra mim graça em Marcos Witt aleluia o fechamento do seu irmão nesta noite é esse o senhor não usa apenas protagonistas de grande impressão a carência do reino de Deus na terra é muito grande o senhor está disposto a levantar um ilustre anônimo hoje um desconhecido alguém que não esteja preocupado em ver o seu nome crescer na terra mas esteja preocupado em ver o reino dele crescer na terra o senhor está procurando aqui hoje moços e moças homens e mulheres desprovidos de capacidade não importa que você não tenha estudo não tenha capacidade não tenha dinheiro não importa mas gente que queira fazer a diferença a maneira só Deus sabe como será alguém queira receber a unção da menina da casa de Naaman que mesmo estando de joelho esfregando o chão foi bênção alguém que esteja disposto a ser humilhado como foi a dútera alguém que esteja disposto a voltar a sonhar mesmo que os seus sonhos estejam dentro de um caixão como a viúva de Naim alguém que esteja disposto a dar a Deus tudo que tem hoje aqui nesse momento derramar no corpo de Cristo a unção que tem sobre ele o olho fala da unção e o perfume fala da intimidade solte a mão do seu irmão de olhos fechados eu quero saber quem é que quer nessa noite ter mais intimidade com ele pra um projeto maior tem coragem de sair do seu lugar e vir em pé